Obrigado. 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 Bom dia, pessoal. Bom, a gente vai falar aqui um pouco sobre ciência de dados, software livre, data science, e coisas do Big Data e coisas do gênero. Primeiramente, agradeço todos os presentes aí, é muito bom estar no FIS novamente. Então, vamos lá, me apresentando um pouquinho, pode passar. Já trabalho, sou o Márcio Júnior Vieira, já trabalho há 15 anos na área de tecnologia da informação. Sou formado na área de informática, pós-graduado na mesma área, com foco aí na software livre desde 2000. Minha formação já veio toda ela na área de software livre. Já tenho participado de palestras aí em diversos eventos de software livre. Organizado eventos também. Sou fundador de uma empresa também que trabalha com software livre, chamada Ambiente Livre. E atualmente eu estou fazendo treinamentos, projetos, consultoria na área de Hadoop e Pentaho com Big Data. Sem o nosso ecossistema de trabalho, que a gente fica trabalhando todo dia, assim, de ferramentas mais gerenciais, algumas aí de Big Data, algumas não tem nada a ver, outras são ferramentas para outros meios. Mas nosso ecossistema de trabalho é 100% software livre. A gente não usa nada na nossa empresa que não seja software livre, seja ela para questões administrativas, comerciais, financeiras, operacionais, o que for. Bancos de dados e outras coisas. E tem também colaborado com eventos já há bastante tempo, organizando eventos aí em diversos locais, principalmente lá em Curitiba, que é a nossa base. Vamos falar um pouquinho sobre Big Data. Big Data já é um assunto que está na moda e todo mundo está falando a todo momento. Até revistas já estão não especializadas na área, como a Veja da Vida fala sobre Big Data. Então, é um termo que está na moda, os empresários estão bem ligados, está todo mundo acompanhando estudantes e tudo mais. Às vezes tem dúvida do que é e coisas do gênero. Eu vou falar um pouco mais sobre o profissional que trabalha com essas tecnologias e como que elas se interrelacionam. Pode passar aí. O que é Big Data? Um resumo que eu achei muito interessante, numa palestra que eu não sei nem a referência de onde que é, é isso aqui. Uma foto de 2005 do Papa Bento, acho que 16. Pode passar outra foto. Isso aqui é do Papa Francisco, de 2013. Veja a diferença de uma situação para outra. Hoje, todo mundo está com celulares na mão, sensores, diversos outros aplicativos, drones e coisas do gênero. Essas coisas gerando dados a todo momento. Aquilo ali é uma visão de 60 segundos. Provavelmente já está desatualizada, porque isso deve ter aumentado hoje, vai aumentar amanhã mais ainda. De um número de situações que acontecem em apenas 60 segundos. Então, vamos pegar lá, 370 mil minutos de ligações de Skype, 12 mil posts, 98 mil tweets e coisas do gênero. A coisa está... Nós estamos aqui e a coisa está acontecendo. Nós mesmos, às vezes, fazendo a coisa acontecer. E o mundo inteiro girando através de dados e gerando uma quantidade imensa de dados. Uma realidade muito diferente do que a gente tinha uns 10 anos atrás, 50 anos atrás, onde os sistemas que geravam grande quantidade de dados eram sistemas de RP e coisas do gênero. Ah, vendi um milhão de tickets, de cupons fiscais hoje. Ah, um milhão é muita coisa. Hoje, um milhão não é nada. 60 segundos, às vezes, podem representar um milhão de diversas outras coisas. Então, o Big Data é um conceito que está, basicamente, se consolidando. Diversas, tem diversos nomes diferentes e termologias diferentes que se falam de Big Data. Definições diferentes. O Gartner fala uma, existem algumas outras definições. Mas, basicamente, é você ter um grande volume de dados armazenados e trabalhar esses dados com uma maior velocidade e alguns parâmetros que eu vou passar aqui. Pode passar. Esse aqui é um cenário, vamos dizer assim, de como que foi vindo o armazenamento de dados de Big Data. Você tinha o RP lá, que lá você achava que aquilo ali tinha muito dado. Depois surgiu o CRM, você achava que lá tem mais dados ainda, porque você está coletando todas as informações do seu cliente, o que ele faz, o que ele tem. Veio a web, a web começou a gerar logs, todos os acessos do site, todos os cliques que você dá no site, gera uma quantidade infinita de informações. E a web ainda não é o nosso limite. Os dados, hoje o que mais gera dados não é a web. A web já está um pouco, vamos dizer assim, em número de volume de dados, é a segunda alternativa. Hoje, aquela análise de sentimentos e, principalmente, sensores, a internet das coisas, que se falam muito, é o que gera mais dados do que até a própria web, no seu volume. Esses dias a gente viu uma apresentação de uma empresa que tem sensores num trem, num trem que faz viagens através da Europa, de transportes. Ela gera mais dados numa viagem de transporte do que o Facebook gera no dia inteiro dela de dados. Então, uma viagem de um trem gera muito mais do que uma rede social que está com milhões de pessoas conectadas. Então, tem outras áreas gerando muitos dados, e esses dados precisam de alguém para tratar essa informação, alguém para entender, e ferramentas para fazer isso. Isso que é o foco dessa apresentação. Pode passar. Então, o Big Data tem... Para ser uma solução de Big Data, muitas pessoas falam assim, ah, o meu Oracle está lento, eu vou tirar ele, o meu post, eu estou falando do Oracle aqui, porque o Oracle é lento mesmo. Um pouco lento, não é? Mas, na questão de processamento de grande volume, às vezes as pessoas confundem. Eu quero tirar o meu banco de dados Oracle, por exemplo, e colocar uma solução de Big Data. Não é para isso. O Big Data veio para complementar uma série de coisas, e não para retirar outras que já estão fazendo diversas outras funções. Em alguns casos, pode ser que soluções de Big Data retirem conteúdos que já existem. Mas, na grande situação, não. Big Data, você vai precisar usar quando você tiver esses quatro Vs aí dentro do seu problema. A gente vai ver que começa isso como problema. Você precisa de uma solução que tenha velocidade, você precisa de uma solução que tenha um grande volume de dados para tratar. Esses dados têm variedades diferentes. Por exemplo, se os seus dados estão todos no banco de dados, então ele não tem uma variedade muito grande. Uma variedade seria você ter dados em banco de dados, imagens, mapas, fotos, documentos. Daí você começa a ter logs em estruturas totalmente diferentes, variáveis. E tudo isso tem que ter valor. Se não tiver valor, se você não tiver algo a ganhar com isso, não adianta você fazer um projeto de Big Data, digamos, só por paixão ou coisa do gênero. Você tem que ter o valor embutido aqui. Pode passar. Então, o volume aqui, muitas pessoas às vezes dizem assim, qual é o tamanho de um projeto de Big Data? Não dá para especificar isso, porque isso é um dos parâmetros. Mas, digamos que começa ali em petabytes, é o tamanho ideal para um projeto para se trabalhar com Big Data. Dá para trabalhar abaixo dessa linha? Dá. Mas, daí você tem que ver se os outros Vs também interessam para a sua solução. Pode passar. Você precisa ter velocidade no processamento de dados. Que tipo de velocidade? Por exemplo, eu quero saber a média da temperatura de Porto Alegre, considerando os últimos dois minutos atrás que teve. Vamos dizer assim, eu faço a medição da temperatura de Porto Alegre de um segundo a 50 anos. Tem um sensor que fica ali medindo. Ou diversos sensores dentro da cidade. Eu quero fazer uma média disso, mas quero considerar esses últimos dois minutos que foram medidos agora, ou o último um minuto, e mais os 50 anos atrás. Então, eu preciso ter uma solução que tenha velocidade. Toda no exemplo de temperatura, que é uma coisa fácil de entender. Poderia ser uma média de vendas, ou o que for mais. Essa velocidade para um grande volume de dados armazenados. As variedades, que eu já falei um pouquinho, você pode ter dados semi-estruturados, dados não estruturados, e principalmente ter diversas fontes de dados. Isso aqui talvez lembre um pouquinho, ah, não é o Data Warehouse. Não é bem o Data Warehouse, porque o Data Warehouse, por exemplo, você tem dados que estão bem estruturados. Aqui eu estou falando de dados não estruturados. Eu posso estar falando, por exemplo, de uma imagem, de um vídeo. Eu posso estar falando de logs, de estruturas diferentes, arquivos textos e coisas do gênero. Ou semi-estruturados, ali seria arquivos CSVs, arquivos XMLs e coisas do gênero. Pode passar. E principalmente o teu projeto de Big Data tem que ter valor. Isso que é importante. Você começa, na verdade, o que valor que, basicamente, um projeto de Big Data vai me trazer para o meu negócio. Ali tem algumas estatísticas do mercado norte-americano, de empresas que investiram em projetos de Big Data, o que eles tiveram de retorno nos seus negócios. Então você tem que ter uma visão já de futuro, do que você quer fazer com o projeto de Big Data. Eu quero aumentar minhas vendas em 70%. Eu quero diminuir a criminalidade na cidade de Porto Alegre em 50%. Eu quero aumentar o grau da educação do país. Enfim, tem que ter uma meta, algo de valor que vai trazer algum benefício. Seja ele benefício financeiro, ou seja um benefício, como eu falei, para a sociedade em si. Mas isso que é o valor. Não tratem valor como sempre dinheiro. Valor é uma coisa, os seus valores, basicamente. E daí, quem já aqui já trabalha com Big Data e coisa do gênero, levanta a mão. Tem algumas pessoas aqui, tem poucas. Quem já viu mais de seis Vs aí, nessa história do V aqui? O que esses Vs aqui? Criaram quatro Vs, daí foi alguém que criou o quinto V. E tem o sexto V e tem o sétimo V, já estão falando do sétimo V. Então, todo mundo está criando novas, como o conceito está se consolidando, coisas novas vão aparecendo a todo momento. E esse é um novo V que apareceu, um dos que apareceu, que é a veracidade. Você olhar para aquela informação, para aquele volume de dados, e ver qual que é a verdade sobre aquele tipo de informação. Às vezes você, por exemplo, pode ter, vamos lá, fazer análise de sentimento nas redes sociais. Alguém falou assim, por exemplo, vou pegar o exemplo do Oracle, vou pegar no pé dele hoje. Ah, o Oracle é um banco de dados muito bom. E algum símbolo no final disso, que ele estava fazendo, na verdade, não dizendo que era muito bom. Vamos falar do presidente. A presidente Dilma é uma pessoa muito boa. Então, vamos pegar esse momento, talvez. Enfim, você tem que analisar se isso, no contexto, o que ele está querendo falar. Será que isso é verdade, ele está querendo dizer uma coisa positiva ou negativa? Então, você tem que, às vezes, ter mais informações para saber qual é a verdade dessa informação que está vindo. Pode passar. Esse aqui é um gráfico bastante interessante, algumas pessoas podem ter visto já. Mas dizem que, já deve estar desatualizado, que 90% dos dados que foram gerados nos últimos dois anos... Desculpe. Todos os dados que existem armazenados atualmente, 90% foi gerado nos últimos dois anos. Então, aquele pedacinho pequeno é que a gente acumulou desde a década de 80 nos nossos computadores. E aquele 90% que tem é nos últimos dois anos o que a gente gerou. E hoje já está desatualizado, porque eu peguei esse slide ontem, 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 enfim. Essas coisas estão andando cada vez mais, essas estatísticas estão sempre desatualizadas. Mesmo sendo de 2005 isso aí. Por que as pessoas estão buscando cientistas de dados? Que é o termo dessa palestra. Por causa disso aqui. Isso aqui é uma pesquisa feita pela KPMG, dizendo que um em cada três gestores toma decisão com base em informação que não confia ou não tem. Isso é a realidade das empresas, dos governos, das pessoas em geral. Mesmo elas trabalhando com dados, elas não confiam naquilo que elas basicamente têm. 56% sobrecarregadas com os dados que gerenciam. O que isso quer dizer? Ele tem a informação, mas tem tanta informação que ele não consegue fazer com aquilo e não sabe como cruzar aquelas informações e não sabe como tomar aquela decisão corretamente. 60% acreditam que precisam melhorar a captura e entender informações rapidamente. Essas aí são pessoas que estão precisando de cientistas de dados. Eles já estão evoluídos, sabem que precisam, sabem que tem dados, sabem que tem que coletar mais informação, mas tem que melhorar isso. E 83% apontam aí soluções de BI e Analytics, daí eu vou falar um pouco de Big Data Analytics aqui também, que fazem parte dos seus planos para aumento de competitividade. Então, olhando para o mercado, já que a gente está falando de cientistas de dados, esse é um mercado interessante aí que, por exemplo, as empresas vão buscar profissionais nessas áreas nos próximos anos. Na verdade, já estão buscando nesse momento. O que a gente usa projetos de Big Data? Sistemas de recomendação. Esses são os mais, talvez, tradicionais e mais fáceis de todo mundo entender. Ah, comprei esse produto também, quem comprou esse produto também comprou aquele. Então, você faz uma recomendação, ou com base em compras, ou com base no perfil da pessoa. É bastante utilizado na área de e-commerce e está bastante evoluído já também. Nas redes sociais, hoje o próprio Facebook tem uma série de vagas lá, voltadas para algumas tecnologias que eu vou falar aqui. Acho que é mais de uma centena de vagas em aberto, que eles não conseguem preencher, porque não tem pessoas com as capacidades que eu vou passar ali na frente. Então, trabalhar para redes sociais, ou fazer as suas próprias redes sociais também, e processar esses dados. Algumas coisas bem utilizadas, análise de riscos, empresas de seguro, bancos e coisas do gênero. Quem empresta dinheiro, ou quem faz seguros de veículos, carros e coisas do gênero, ele tem que ter uma previsão de quanto que ele vai gastar segurando aquele carro. Por exemplo, ele vai lá e faz um seguro para o Márcio, que o Márcio, sei lá, não é o meu caso, mas bebo, saio à noite dirigindo, consumindo álcool em alta velocidade, já tem um histórico de multas muito alto. Então, eu já tenho um risco muito maior para eles. Quanto mais eles conseguem analisar isso, melhor o risco lá para eles. Mercado financeiro, mesma coisa, e coisas do gênero. Dados espaciais, isso aqui é uma coisa bastante interessante. A gente passou lá pelo INPE, e viu a quantidade de informações que esses satélites geram. Um satélite desse aí gera, em arquivo texto, basicamente, 2 teras, mais ou menos, de informação por dia. Um satélite desse, e de arquivo texto simples, se você filtrar as informações que você quer. Eu sei que eles filtravam as informações. Se você pedir toda a informação que ele gera, talvez seja um valor um pouco maior do que isso. Então, são esses sensores, estou falando de sensor de alta capacidade, que é um satélite, ele coleta muita informação e você tem que tratar isso de alguma forma. Seja dados, seja imagem, seja tráfego, o que for. Análise fotovoltaica também, uma coisa que tem sido bastante estudada aqui no Brasil. O pessoal está buscando, aqui em outros países, buscando outras formas de geração de energia. E qual que é o melhor local para a gente criar uma usina fotovoltaica no Brasil? Hoje está sendo feito isso. Alguns trabalhos de pesquisa na Universidade Federal de Santa Catarina estão fazendo. E existem outros países com iniciativas próprias. E isso gera muito dado. Eles coletam dados segundo a segundo da geração de energia, de diversos parâmetros. Vamos dizer assim, a temperatura e quanto que ele gera de energia, segundo a segundo, durante o dia inteiro. E estão fazendo isso durante três anos para ver qual é o melhor local, por exemplo, para se colocar uma usina fotovoltaica. Usina não, desculpe. Vamos dizer assim, uma termo, um local de geração de energia. Big Data vs BI. O pessoal fala, BI vai morrer. BI vai acabar agora por causa do Big Data. Não, eles se juntam, cada um vai fazer uma parte. Big Data é uma evolução do BI e deve encaminhar juntos. O Data Warehouse ainda é necessário, mas não mais para aquilo. Antes do Data Warehouse era o conceito, todos os meus dados estão no Data Warehouse. Não, hoje não. Hoje você vai fazer Data Warehouses mais específicos. E você vai ter um Big Data como um local para análise geral. E um pouco, talvez até a Thalina, acho que é o próximo slide, pode passar. Um conceito que está se consolidando, é esse aqui de lago de dados. O Data Lake, que é o local onde você tem o seu Data Warehouse, você tem a sua estrutura clusterizada, como o Hadoop e coisas do gênero. Que são os seus dados semi-estruturados. Então, pessoal, vocês vão ouvir falar muito desse termo. Um lago de dados. É um local onde você armazena todas as informações da sua empresa, para que você possa dali extrair e conseguir tirar informações bastante relevantes para o seu negócio. Pode passar. Exemplos de situação que Big Data pode ajudar. Por exemplo, no terremoto que teve lá no Haiti, foi possível, através das redes sociais, perceber o deslocamento das pessoas de uma determinada área para outras áreas. Onde as pessoas estavam através dos equipamentos de celular. A IBM tem um projeto que consegue identificar a taxa de desemprego nos países, também com análise de sentimento. Você pode olhar a Twitter, do que as pessoas estão comentando, e ela já tem assim, já está diminuindo a taxa de empregabilidade em um determinado local. Porque as pessoas começam a comentar lá, estou sem emprego, estou procurando, ou começam a comentar coisas relacionadas à busca de vagas. Faz uma análise de sentimento em cima disso, tem que ter um algoritmo específico para cada necessidade. E eles conseguem, por exemplo, já ter uma ideia de desemprego, como que está acontecendo o desemprego em diversas localidades, com base no que as pessoas colocam em redes sociais. Então, tem uma série de situações, bastante, até por, tem um caso interessante, acho que, talvez você já tenha ouvido falar, só que, até reconhecer se uma pessoa está grávida ou não, com base na navegação da internet, com os produtos que ela procurou. Teve um pai que recebeu um e-mail marketing, ou um e-mail da própria menina, um e-mail marketing, dizendo lá, oferecendo produtos de grávidas, por causa da navegação que ela teve na internet. Então, coletar dados, então, é agora uma área de negócio, uma área, vamos dizer assim, voltada a outras necessidades. Pode passar. E esse é o data cientista. O data cientista tem que trabalhar com esse universo que eu falei para vocês, com uma quantidade de dados imensos, e coisas do gênero. Como que esse data cientista vai, o que ele trabalha, e quais são as ferramentas de software livre que a gente vai poder usar para fazer esse trabalho, para fazer essas soluções desses problemas? Pode passar. Aqui tem algumas informações para esse ano. O Gartner é um local que gera bastante, vamos dizer assim, tendências, digamos assim. Ele diz ali que, hoje existe uma necessidade de 4,4 milhões de especialistas, nessas áreas ali que foram colocadas. Estima-se que um terço disso vai ser preenchido. Então, isso é um problema da nossa área de TI já há bastante tempo. Não se preenche todas as vagas que estão em aberto. E assim a gente vai indo. E dizem que, nesses próximos anos, aí eles dizem que vão se abrir mais ou menos 500 mil vagas, espero que estejam todos certos, na área de Big Data no Brasil. Talvez não um cientista de dados, mas uma série de coisas relacionadas a projetos de Big Data. Às vezes a promessa do cientista de dados é muito grande. É o cara que tem que fazer muita coisa. Só que você vai ver que o projeto Big Data, às vezes, vai exigir muitas pessoas. O cientista de dados é só uma delas que vai trabalhar. E hoje não tem formação. Tem, se tiver, uma ou duas cursos de pós-graduação no Brasil. É muito para essa área de cientista de dados. E eu também não sou muito a favor que exista. Porque é uma coisa que é evolutiva. Ela é uma sequência de uma série de conceitos que você tem que aprender diferente que eu vou passar ali. Pode passar. Aqui são as competências que um cientista de dados, segundo esse link aí, diz que tem que ter. Ele tem que conhecer lá. Vamos lá, os desenvolvedores conhecem bem de SQL, beleza, está ali. Mas não só mais SQL, você tem que conhecer no SQL agora também. Você tem que conhecer linguagem de programação, normal, tranquilo. Álgebra relacional, opa, já faltou um pouquinho aqui. Modelo relacional. Tem a parte de estatística na análise de dados. Matemática, que o nosso país, em geral, é muito fraco na formação de matemática. E vejam que não só questões técnicas. BI, ETL, mineração de dados, map reduce, que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, são uma série de conceitos que um data cientista tem que ter. Então, é difícil um cara ser bom em todas essas coisas. Principalmente lá naquela ponta, veja. Gerência de projetos e negócio. Além do cara manjar de tudo isso aqui, todas essas partes técnicas, conceitos, álgebra e estatísticas e coisas do gênero. E não é pouca estatística. Quando eu digo estatística, eu digo assim, você tem que ser quase que formado em estatística, quase que formado em ciência da computação e quase que formado em administração. Então, esse seria o profissional cientista de dados perfeito. Mas a formação também não é só a formação universitária que garante isso. Pode passar. Hoje, as tendências estão dizendo que essas coisas estão começando a se separar. Hoje já tem a área de Big Data, a área de Data Science e o Data Discovery, que você descobriu os dados dentro desse ambiente. Como não se estava o mercado, discute muito se aquele profissional cientista de dados existe. Existe alguém com aquelas capacidades todas? Existem alguns cargos já que foram... No Brasil tem poucos, no exterior tem muita gente que já está, vamos dizer assim, empregada como cargo cientista de dados. Aqui no país tem alguns. Mas se gerou um problema porque não se encontrava um profissional com todas aquelas competências. Então, foi se criando equipes para fazer esses projetos de Big Data. Então, cada um atendia uma necessidade. E a tendência, nesses próximos anos, é que tem esse Citizen Data Science, que é uma pessoa que sabe um pouco de todas aquelas partes técnicas, entende de Hadoop, programa em Java e coisas do gênero, mas não tanto. E tem conhecimentos bastante avançados na parte de negócio. Ele entende de negócio, sabe que a relação daqueles produtos, como que vende coisas do gênero, vai descobrir um tipo de doença com base nas doenças das pessoas do passado. Enfim, ela conhece um determinado tipo de negócio. Então, ela fica no meio do campo ali, que ela não é nem um data cientista, que está aqui, e nem um usuário analista da área de negócio. Então, a tendência é que isso vá acontecendo para se moderar essas equipes de... Então, é mais um cargo. Isso aqui saiu no Gartner, foi esse começo de ano, que eles anunciaram isso, e era uma tendência. Na verdade, isso aqui já estava acontecendo, eles só deram o nome. O Gartner vai lá e pega as coisas que estão acontecendo no mercado, dá o nome, e diz, isso aqui é tendência. Então, é mais ou menos assim que acontece. Pode subir. De onde estão vindo esses profissionais, basicamente? Eu pensei que profissional de Big Data, o pessoal veio de banco de dados, depois veio para BI, e depois de BI vai para Big Data, que seria... E essa foi a minha, vamos dizer, como eu cheguei até esse momento. Eu vim de sistemas de RP, depois trabalhar com desenvolvimento desses sistemas, depois BI, e depois Big Data. Foi mais ou menos como o mercado foi. Mas grande parte desses profissionais que estão trabalhando como cientistas de dados, ou nessa área, vem da área acadêmica. Isso aqui é uma coisa interessante. Então, a academia está suprindo a necessidade de profissionais dessa área. 34% são estudantes de ciência da computação, e 27% são estudantes de áreas correlacionadas. Pode passar. Essas aqui são as ferramentas de Big Data que nós temos disponíveis. Isso aqui eu peguei uma visão geral das comerciais, e das open sources, e das livres, todas elas. Mas vamos focar um pouquinho agora nas ferramentas open source e de software livre que a gente tem. Pode passar. Basicamente, o Hadoop é o ecossistema que quando você fala de BI, você não vai ter como não usar Hadoop em alguma área do seu projeto de Big Data. Então, ele é um projeto que deu bastante certo da Apache. Hoje já existem distribuições comerciais. Assim como o Linux tem o GNU Linux, vamos dizer assim, o kernel Linux, que é um kernel totalmente aberto, as empresas pegaram esse kernel, digamos assim, que é o Apache Hadoop, o Hadoop da Apache, e criaram distros, distribuições. Hoje existe uma série de distribuições Hadoop comerciais em cima desse produto chamado Hadoop. Ele nada mais é do que um ambiente onde você tenha processamento distribuído e tem um file system distribuído. Então, você cria um cluster Hadoop, você joga um arquivo lá dentro, ele vai ficar distribuído dentro desse cluster, e o processamento disso também acontece de forma distribuída. Ele foi inspirado em um projeto da Google. A vantagem dele é que você usa hardware comum, então você pode pegar aqueles servidores que estão parados lá na sua empresa, os 10 servidores lá que eu não estou usando. Vamos montar um cluster Hadoop. Pega aqueles 10 servidores, monta um cluster, e pode ir plugando outros servidores, as máquinas podem ser diferentes, as máquinas podem ter arquiteturas também diferentes, não tem problema nenhum. Você consegue fazer um cluster muito barato, muito barato mesmo, em relação ao que você tinha que investir em máquinas para fazer cluster antigamente. Pode passar. Essas ali são algumas distribuições comerciais. A Hortworks, ela distribui o produto dela 100% open source, e as outras, elas têm aquele modelo de versão community e enterprise. Ela vende alguns pacotes e outros são gratuitos. E a Apache é a 100% livre, é o projeto lá com as licenças Apache, que foi que todo mundo se baseou no projeto da Apache. Todo mundo colabora lá com a Apache também, pode dizer assim. Então, basicamente, você tem as motivações para usar o Hadoop. Grande quantidade de dados, os dados, quando os seus dados não estão cabendo mais em uma máquina só, ah, eu estou tendo que distribuir em dois databases, coisas do gênero, eu estou tendo que armazenar em diversos servidores. Quando a coisa não cabe mais em um único equipamento, em um único storage, então você está talvez precisando de um cluster Hadoop. Quando as coisas demoram para processar, ah, eu preciso calcular aqui um determinado item, ele demora cinco horas para calcular. Eu quero calcular em duas. Como que funciona no Hadoop? Tem uma coisa que você calcula em cinco, quer calcular em duas, aumenta escalavelmente os seus clusters. Coloca mais máquinas, e isso faz que ele processe mais rápido aquele determinado item. E as grandes vantagens que máquinas individuais falham, então quando o Hadoop foi preparado para falha, se uma falha acontecer, ele já está preparado. O que é que eu digo uma falha? Queimou uma máquina, teve um problema de rede, que desconectou uma máquina da outra, enfim, qualquer tipo de falha, ele é previsto para questão de falha. Já está totalmente pronto para computação na nuvem, você pode rodar, por exemplo, na Amazon, você já tem até uma própria distribuição da Amazon de Hadoop. Escalável e computação sob demanda. Você pode usar todos esses conceitos com o Hadoop. Pode passar. Hoje a fundação Apache talvez seja o canal principal para ferramentas de Big Data. E eu falo no geral, eu falo assim, Apache está muito à frente de Oracle, de HP, de diversas empresas de Microsoft, de empresas que estão trabalhando na área de Big Data. Está bastante à frente com os seus projetos, implementados. Ela tem aproximadamente 31 projetos de alta qualidade, voltados para a área de Big Data. Hoje, basicamente, eu diria que eles são líderes nos projetos de Big Data no mundo. E a grande vantagem para a gente é que é um produto aberto. O que acontece é que você não tem um incentivo comercial, uma propaganda tão forte, igual você tem de outros tipos de empresas que querem vender esses produtos. Pode passar. Esse aqui é um pouquinho do ecossistema do Hadoop, algumas ferramentas, vou falar um pouquinho sobre cada uma, pode passar. O Hadoop, basicamente, é um file system distribuído. Você consegue ter todos esses arquivos que você guarda lá dentro, armazenados de uma forma ao qual, se uma máquina, por exemplo, queimar, você vai ter esse mesmo arquivo armazenado em outro ambiente do cluster. Pode passar ali. Pode passar, acho que é mais interessante. Aqui, basicamente, como que funciona um cluster Hadoop. Você tem uma arquitetura, tem um name node, que é o seu master. Esse master sabe onde estão todos os seus dados. E ele fica fazendo replicação. ali, por exemplo, tem cinco máquinas. Se você copia um arquivo em um determinado local, ele faz replicação disso para um outro local. Isso garantindo, se problemas acontecerem, você pode ter capacidade de recuperação. E, principalmente, acho que pode passar... Aqui seria... Está vendo lá o número 1 ou 2? 1 é o bloco 1, o 2 é o bloco 2. O Hadoop vai distribuindo isso naquelas quatro máquinas que estão ali embaixo. O bloco 2, por exemplo, ele está no primeiro quadrado, no segundo quadrado e no terceiro quadrado. Então, se a terceira... No quarto quadradinho, ele queimar, é uma máquina, se ele queimar, você tem o dado no outro local. E se você mandar processar qualquer coisa nesses computadores, ele faz esse processamento distribuído. Isso que é legal. Você manda processar, ele manda um job para cada uma dessas máquinas, cada um processar o dado que ele tem. Então, faz isso de uma forma bastante distribuída. E o legal é que você não precisa saber como que isso funciona internamente. Você tem linguagens, por exemplo, você pode fazer um MapReduce em Java ou usar algumas outras linguagens. E o conceito de computação distribuída, o Hadoop faz para você, sem o programador, digamos assim, se preocupar. Pode passar. Pode passar para o outro ali? Então, basicamente, o que o Hadoop faz é isso. Além de ter o dado armazenado de forma distribuída, você tem o processamento rodando de forma distribuída. Então, é como se fosse ele pegasse o seu programa que está processando um tipo de arquivo ou algo, e pega esse programa e joga para todas as máquinas e executa em todas as máquinas paralelamente, pega o resultado e agrupa esse resultado e devolve o resultado para você. Esse é o conceito, basicamente, de computação distribuída em Hadoop. O MapReduce é o que mais é usado dentro do Hadoop, é um conceito bastante utilizado dentro do Hadoop, onde você usa aquele conceito de, basicamente, você quebrar os dados para poder processar mais rapidamente. Então, ele faz um processo de mapeamento, um processo de redução, não vou falar um pouco muito sobre isso, mas é um dos conceitos. Existem conceitos novos em cima disso, é um formato de fazer, por exemplo, ali ele está pegando um word count, basicamente, ele está pegando aquelas palavras, quantas vezes aquelas palavras aconteceram, pode ser em um determinado tweet ou em um texto. Então, primeiro ele conta quantas vezes tem aquela palavra, veja que ela se repete e depois ela reduz isso aqui em conjuntos para poder processar mais rapidamente. Pode passar. E daí as ferramentas. dentro do Hadoop, você tem um banco de dados no SQL, que se chama HBase. Esse banco de dados roda dentro daquele ecossistema, então você tem um banco de dados no SQL, além de no SQL, ele é distribuído usando uma infraestrutura Hadoop. Além de ser distribuído, ele tem replicação. Além de ter replicação, ele tem tolerância à falha. Tudo aquilo que o Hadoop tem, tem aqui. Então, você pode, por exemplo, o teu processo está... O teu sistema... Você pode fazer muitas coisas com o seu sistema em produção, por exemplo. Criar colunas, criar campos no seu sistema em produção no HBase não tem... Na maioria das vezes isso não gera nenhum tipo de problema. Então, é bastante interessante trabalhar com esses bancos no SQL. Pode passar. O Hive, ele permite fazer umas coisas bem interessantes. Você tem um arquivo texto por exemplo, um log do Apache. Ele permite você fazer, se você fizer os devidos mapeamentos, um select no arquivo texto. Imagina você fazer select from o nome do arquivo texto e trazer aqueles campos que estavam semi-estruturados como se fosse um SQL. Porque o MapReduce, você tem que aprender um pouco como programar com aquilo. Já o SQL é uma coisa que a maioria dos desenvolvedores conhece, é uma coisa já rotineira. é uma forma que foi até criado pelo acho que esse aqui é um projeto de uma colaboração do Facebook, se eu não me engano. Mas ele permite você simplificar para os desenvolvedores o acesso a arquivos que estão dentro do Hadoop ou o próprio HBase. O HBase é um banco de dados no SQL. O Hive permite você fazer select num banco de dados no SQL. isso é uma coisa boa? Não sei, é uma opção. Não é tão bom porque você perde algumas coisas. Você tem uma camada de um perse. Você tem um perse que converte SQL para no SQL. Então, você perde um pouquinho de tempo. Mas, se você olhar para todos os meus desenvolvedores já conhecem SQL e isso para mim é mais vantagem do que alguns milissegundos, ele é uma alternativa bastante interessante. daí você tem algumas linguagens de programações que são bem simples. O PIG está, por exemplo, como se fosse o shell do Linux. É uma linguagem, veja que os nomes e o nome Hadoop, até interessante, que ele veio de um elefante. É um elefante que era um brinquedo do filho de um dos criadores do Hadoop. Então, basicamente, a filha dele, acho que a filha dele, chamava o elefante de Hadoop. Ele foi lá e tem gente que fala que Hadoop é uma simbologia de hardware, alguma coisa, uma sigla. Não, a filha dele chamava o elefantinho de Hadoop, que era um elefantinho de pelúcia, e ele falou assim, vou dar o nome de Hadoop. Primeiro, ele fez uma pesquisa aqui, Hadoop.org não existe, esse termo não existe, pronto, Hadoop. É assim que surgiu o nome Hadoop. E depois, todas as outras ferramentas foram vindo com, basicamente, seguindo essa termologia de animais e coisas ligadas a um elefante, a um zoológico e assim por diante. O PIG é uma linguagem que permite você fazer scripts rápidos de consulta dentro do HDFS e fazer MapReduce de uma forma bastante simples, da mesma forma que você programa Shell, vamos dizer assim, no Linux, você faz com o PIG. Marrout, daí você pensa, ah, mas dá para fazer também mineração de dados, algoritmos, de recomendação e coisas do gênero. Dentro do Hadoop você pode usar o Marrout, que ele usa toda a infraestrutura do Hadoop para fazer essa parte de machine learning, basicamente, e tem uma diversidade bastante grande de algoritmos. Tem mais de uma forma de fazer isso e mais de uma ferramenta de fazer isso. Ou dentro, o clusterizado, o Hadoop seria uma das soluções, o Marrout. O Zookeeper é basicamente uma ferramenta que fica coordenando todo esse ecossistema Hadoop. Esse ecossistema foi crescendo, foi gerando muitos logs e você tem que manter esse sistema funcionando. Então, veja que até o nome da ferramenta é Zookeeper, ele faz bloqueio de sistemas distribuídos para você fazer alguns controles de aplicação para subir. O Scoop é quase que um ETL, SQL para Hadoop, então você faz, tira dados de SQL e joga para dentro do HDFS. O que um ETL faria? Pode passar. O Sparkle é uma novidade, também um projeto da Apache, que pretende ser mais rápido que o Hadoop e fazer muitas coisas em real time. Então, teve até uma palestra do Apache, do Spark, aqui no evento. É bastante interessante. Você pode, eu não estou falando em linguagem de programação, mas em todos os ambientes você tem mais de uma linguagem para fazer isso. Aqui nesse caso, Scala, Java, Python ou R. Cassandra, mais um banco de dados, daí você vai ter que decidir, ou usa o Cassandra ou usa o HBase. São dois bancos de dados no SQL. Também são soluções open source, muito utilizadas, isso aqui você pode fazer uma clusterização automática nele mesmo. Pode passar. E existem daqueles 31, uma série deles. Quem já viu falar desse Apache Rama aí? Alguém já viu falar disso aqui? Eu também não, eu coloquei só ele, só para dizer assim, que é mais um que surgiu, eu peguei ontem esse aqui basicamente, é um projeto já um pouquinho antigo, mas também usa um outro conceito, o BSP, para fazer processamento. Em vez de MapReduce, usa um outro conceito. Só para dizer que tem muitas alternativas que estão na área de open source. Tem o Apache CoachDB, que basicamente ele é um NoSQL ali que trabalha com, para quem gosta de JSON, pode passar, que o meu tempo está indo. MongoDB, teve palestra aí do MongoDB e coisas do gênero, mais um banco de dados no SQL, ele já não está dentro daquele ecossistema Hadoop e coisas do gênero, mas é um banco de dados bastante interessante. O Titan, para quem trabalha com grafos, recomendações de produtos, redes sociais e coisas do gênero, então tem o Titan e tem o Neo4j, pode passar o outro. O Neo4j talvez é o mais conhecido, são duas soluções bastante interessantes para quem trabalha com grafos, que é muito utilizado na área de redes sociais, nesse conceito de ligação entre um e o outro. E a gente tem trabalhado muito para pegar todas essas coisas e mostrar as informações para os usuários, porque você tem uma série de informação, como que você vai plotar isso para o seu usuário? Nós temos usado o Pentaho, uma solução de BI, que ela tem uma versão como o T-Dish, uma Enterprise, e ela tem tudo o que você precisa para extrair de dentro do Hadoop. Pode passar a próxima? Ele permite você orquestrar tudo o que tem dentro da infraestrutura Hadoop, MongoDB, Cassandra, o que for, ele se conecta lá, sem você ter grandes conhecimentos daquelas arquiteturas, sem você precisar programar a API dessa arquitetura, cada componente, cada caixinha daquela lá já está programado e já está dentro da sua arquitetura, o conceito de como que ele faz para acessar. Por exemplo, cada um ali é um driver, digamos assim, de acesso. E existe para Cassandra, para Apache, para além dos open sources, também se conectam aos comerciais também, sem problema algum. E ele consegue orquestrar todo esse monte de ferramentas que você tem, sem ter um, vamos dizer assim, um conhecimento tão grande. Por exemplo, eu não preciso conhecer avançadamente Hadoop para me fazer MapReduce. Eu não preciso, às vezes, em alguns casos, nem programar em Java. Eu posso programar em algumas outras linguagens, aqui eu posso programar em PIG, por exemplo, e chamar o Hadoop de dentro de uma interface bem mais amigável, que é um processo de ETL dessa ferramenta. Então, esse é o Pentaho Data Integration, ele tem 280 steps dentro dele, que permite se conectar a esses 280, algum dele é conectar ao Cassandra, por exemplo, conectar ao MongoDB, ou conectar ao SQL Server, também, e outros bancos. Pode ir. Uma solução que foi criada dentro do Pentaho, que a gente está usando bastante, é um produto chamado Sparkle. O Sparkle permite a gente fazer ETLs, daquele formato visual, com aquelas caixinhas, trazendo dados lá de dentro do Hadoop, por exemplo, e transformando isso em dashboards. Pode passar ao próximo. Então, aqui alguns exemplos de dashboards. Esses dados podem estar vindo de dentro de uma infraestrutura. A primeira caixinha está vindo do Mongo, a segunda caixinha está vindo do SQL Server, a terceira está vindo do Oracle, a quarta está vindo do Hadoop, a quinta está vindo do Banco de Grafos, e a sexta é um log do Apache. Então, ele permite fazer uma conexão entre diversas arquiteturas diferentes, usando o mesmo conceito. Pode passar. Outro exemplo de crimes de Chicago, também, que pode... Imagine a quantidade de informações que você tem em mapas e coisas do gênero, se você precisar ter uma análise mais aprofundada de onde o crime aconteceu, com o seno do crime, coisas do gênero, e dados ali em cima de análise que podem estar dentro de um banco de dados. Então, você pode cruzar essas informações. Esse é basicamente o ambiente Hadoop. Você tem aqueles itens lá, que são os seus dados legados, seja ele banco de dados, seja o que for. Você tem o Hadoop ali que faz processamento, e você continua tendo os seus bancos de dados relacionais e tudo mais. Então, isso aqui seria uma infraestrutura completa, com banco de dados. Entrou o MapReduce ali no meio, o Hadoop ali no meio. Então, não saem os bancos de dados, não saem a infraestrutura que você já tem. É algo que vai aumentar o seu trabalho. Empresas usando, eu peguei algumas empresas aqui, Hadoop, basicamente, quem usa Hadoop também usa aquelas outras ferramentas. Se você olha internacionalmente, são empresas já de grande referência que existem. Pode passar. Eu fui coletando aqui, quando eu vou em eventos, eu fico coletando as imagens das empresas que estão usando ali. Eu conheci duas aqui, a Caort, que eu já sabia que usava, a Produban, eu vou falar com o pessoal, ainda não conheço ele, não sei se tem alguém da Produban por aí. Estão por aqui. Então, o pessoal coloca, porque tem questões de confidencialidade. A maioria das empresas que usam, não falam que usam, estão fazendo, porque isso é muito estratégico para a empresa. Mas, de ocorrer que as coisas vão aumentando, as coisas vão, eles vão indo para o evento, eu conheci o pessoal da Petrobras, Net Shoes, Magazine Luiza, e o que eu pergunto para eles, o que você usa de infraestrutura open source dentro da sua, para construir projetos de big data? Todos eles falam algumas coisas. E a segunda pergunta que eu falo, daria para fazer tudo isso que você faz com open source? Obviamente que sim. Obviamente que sim. Essa é a resposta da maioria das empresas, e eu estou falando de grandes empresas, a Petrobras está fazendo análise sísmica para descobrir mais petróleo lá, e coisas do gênero, usando aí, não sei o que eles vão, a Petrobras não dá para falar muito agora, porque o pessoal está meio brabo com ela, mas, enfim, estou usando tecnologia para encontrar mais valor. Isso que é interessante. Pode passar isso aqui. Recomendações. Comece com o problema e não com os dados. Sempre comece com o problema. Se você não tem um problema para resolver, ainda talvez não seja a hora de você usar Big Data. Não queira usar Big Data porque as outras pessoas estão usando. Que tem um problema a se resolver. Compartilhe os dados para receber. Isso é uma coisa comum. Você dá alguma coisa para receber alguma coisa. Você dá um aplicativo, que é a moda hoje, dá um aplicativo, dá um acesso a uma rede social bastante vasta, e coleta uma série de informações para isso. Tem uma empresa de seguros que me falou, que já vou falar de primeira mão para vocês, não vou falar quem é, mas eles vão dar os equipamentos para vocês colocarem no carro de vocês, para vocês andarem com o carro com o GPS e vocês conseguirem monitorar isso através do site e ver onde seu carro está, se ele for furtado e coisas do gênero. Por que eles vão dar esses equipamentos? Eles querem dados. Eles querem saber como você dirige e coisas do mais. Tem orçamento suficiente. Projetos do Big Data não são baratos. melhores parceiros e fornecedores podem lhe ajudar e tenha suporte gerencial e executivo. Não adianta começar o projeto pela TI. O projeto tem que começar da área gerencial. Então, a TI tem que ser, a TI quer trazer um projeto desse, tem que levar para a área gerencial. Pode ir. Coloquei uma frase que eu acabei de criar ali agora há pouco. Big Data hoje é o que era Linux em 91. Sabemos que é algo revolucionário, mas não sabemos quanto. Pode passar. Os meus contatos aqui, tempo esgotado. eu vou responder as perguntas para vocês nos aplicativos lá depois. Dá tempo de fazer uma pergunta ou outra? Ou não? Uma pergunta. Uma pergunta e depois eu desço ali e pergunto para mim. Só um minutinho. Oi. O cientista de dados, ele apareceria nessa estrutura assim, uma forma simples de dizer, na parte dos algoritmos de análise ali do MapReduce? Também. Ele tem que ter conceitos de MapReduce, ele tem que ter conceitos de algoritmos de data mining e coisas do gênero. Então, por isso que eu digo que às vezes é muita coisa para uma pessoa só. Mas ele tem que ter, uma pessoa que trabalha com data mining, ela está no caminho de ser um cientista de dados, digamos assim. e o programador de MapReduce também. Ele tem alguns conceitos. Porque pode ser só um programador Java, mas tem que ter um pouquinho mais do que isso. Deixa eu ver. Na procura por cursos de Big Data, não tenho visto muita procura, mas o que eu tenho visto é muita busca por profissionais. Profissionais, bastante profissionais estão sendo buscados no mercado. Tem mais uma ali? Ok. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Estou ali fora, qualquer coisa. Obrigado.